Caralho Magal, você ta parecendo meu padraço Ta fudido, ta fudido de cabeça Esse maluco ta fudido de cabeça Meu padraço era assim Ele morreu Juro pra você, ele era assim Ele pegava o microfone no podcast O cara olhou no fundo do olho dele e falou assim Esse ta fudido de cabeça Esse ta fudido de cabeça Esse ta fudido de cabeça Esse aqui ó Só perguntei se você é pro Rio Tá ligado? Você vai pro Rio O Magal apertou assim Você vai pro Rio Você vai pro Rio O jeito que tu entregou foi terrível Foi, desespero né Por isso que eu ouvi no chat a galera Qual ele ta triste, é sério Esse ta fudido de cabeça Tá mal né Foi a melhor coisa dessa live Essa risadinha pra esconder toda a bad vibe que ta aqui dentro É Magal Caralho, parece uma senhora velho O cara é o Coringa, cara Esse ta fudido de cabeça Eu tenho medo do Magal, velho Ô Magal, você tá bem mano? Você quer ir comigo? Vai lá assistir Ô galera, vamos acabar com o projeto 24 horas Não deu certo não, o Magal ta morrendo Vamos fazer só 6 Os patrocinadores putos com o Magal Cara, eu quero fazer um projeto É, pra tentar bater vocês Só pra isso, só pra isso mesmo O objetivo é bater O pode falar De 48 horas Eu e o Cartolouco Nossa Ele sozinho aguenta Você não vai aguentar Você não vai aguentar Dormindo lá no boteco, no chão Você não vai aguentar o Cartolouco É O projeto na verdade É aguentar o Cartolouco É É o nome do projeto Você consegue umas 2 horas A gente vai então umas 3 Moleque, ele é piroca real Ele é mesmo Ele é Ele já chegou lá gritando Eu falei, caralho Ele não rende só pra câmera não É a vida dele É a vida dele assim Falei, fudeu Cartolouco é um cara legal pra fazer o LOL É Verdade Porque ele é doente Cartolouco é legal pra pular de bug jump sem corda Isso Gente, eu vou nessa Quebrou o clima Não, é Olha que limão Valeu Valeu meu irmãozão Prazerzão Bom show lá Quer carona? Qualquer coisa que eu falei que tu ficou chateado foi rendendo, tá? Caralho Caralho, isso foi muito aleatório Mas que que foi isso? As câmeras filmaram isso? Filmou? E foi meio natural, né? Meio que a gente quer Caralho, eu fui beber o microfone Eu achei que fosse um copo É sério Quem olhar na live agora vai ver isso, cara Eu fiz assim, ó Ai fiquei dentro do bebê Esse aí já era Deu tilt Deu tilt Esse tá fudido de cabeça Esse tá fudido de cabeça Ô mano, que é isso? Valeu moleque Ele no microfone Valeu moleque Obrigado, viu Que é isso, cara? Te amo, obrigado Esse cara nem bebeu, ele se amando Puta saco Ué, mas que que tem? Que é isso moleque? Tá rendendo? Rendendo Antes de... Não, tô falando pro merda que tá rendendo aqui Valeu molequinho Te amo